Lissandra, a Bruxa Gélida Em tempos há muito esquecidos, antes das areias darem à luz e engolirem Shurima novamente, seres de magia antiga andavam livremente por Muniterra. As fronteiras entre o mundo dos mortais e o que havia além dele eram disputadas com ardor. Foi nessa era perigosa e volátil que Lissandra e suas irmãs, Serilda e Avarossa, nasceram. Cada uma buscou dominar os poderes em guerra e cada uma pagou um preço terrível. Tentando comandar os céus acima delas, Serilda perdeu a sua voz para o primeiro crepúsculo. Avarossa enfrentou a escuridão distorcida sobre o mundo e foi ensurdecida pelo vazio desta, que esperava consumir toda a existência. Foi Lissandra que se colocou contra a magia selvagem do próprio mundo mortal. Por causa dessa rebeldia, as garras cruéis de um deus primordial cortaram seus olhos, cegando-a. Apesar de cada irmã ter perdido uma parte de si, foi nos campos congelados das muitas batalhas de Lissandra que elas conseguiram se unir e triunfar. Juntas, elas eram implacáveis. Mas mesmo laços de sangue têm o seu limite. Sem sua visão, Lissandra escolheu caminhar por sonhos. Enquanto navegava entre as visões vacilantes ao seu redor, ela notou que apenas ela podia ver a escuridão nas profundezas como realmente era. O abismo permanente prometia não apenas um final, mas o infinito. Era morte, perigosa e cheia de potencial. Sem que suas irmãs soubessem, Lissandra fez um pacto em nome de todas, com as entidades divinas com as quais ela comungara. Os Observadores, que lhe consideriam a quase imortalidade em troca de preparar Runeterra para a vinda do vazio. As três irmãs e seus seguidores mais poderosos foram chamados de Classinatas. Aqueles com a habilidade de suportar o pior do gelo entorpecente seriam poupados até o fim. No entanto, as irmãs de Lissandra ficaram cada vez mais indignadas. A Varossa alegou que a única coisa pior que a morte era a servidão. Até Serilda ficou ouriçada de imaginar no que o mundo pelo qual lutaram tanto se tornaria. Sem escolhas, Lissandra tentou acalmar as preocupações de suas irmãs, enquanto apelava com os Observadores, pedindo por mais tempo. Mas o nada inatingível não se importava com tais trivialidades. O vazio enrompeu no mundo mortal no extremo norte e a aliança oculta de Lissandra com os Observadores não podia mais ser negada. Naquele momento, suas únicas escolhas eram deixar que todo o mundo fosse consumido ou desistir daquilo que ela mais amava. Lissandra sacrificou suas irmãs e os aliados que elas juntaram, sepultando os Observadores sobre uma barreira de gelo glacial mágico que jamais derreteria. Porém, Lissandra logo descobriu que mesmo este poder elemental não seria o suficiente. Os seres monstruosos que ela congelou estavam apenas dormindo, lentamente corrompendo o gelo verdadeiro à sua volta, transformando-o em algo mais sombrio. Agora, eles caminham através dos sonhos de Lissandra, com a mesma facilidade com a qual ela andava pelos deles. E ela sempre acorda aterrorizada, jurando lealdade à eternidade gélida que eles prometeram. Uma eterna sobrevivente, ela juntou seus seguidores restantes para venerar a ela e suas irmãs que partiram. Se o gelo verdadeiro atrasaria o fim inevitável de tudo, então eles teriam que coletar tudo o que pudessem e atravessar as terras congeladas buscando qualquer descendente dos Glacinatas para se juntar à sua causa. Lissandra e os primeiros entre seus preglácios fizeram tudo o que puderam para reescrever a história, apoderando-se de todos os relatos do que realmente aconteceram. E ainda assim, boatos e profecias persistiram em mitos e canções. Os sussurros diziam que Avarossa e Serilda voltaria um dia para unir as tribos divididas, e por isso, Lissandra fazia com que qualquer pessoa considerada uma de suas reencarnações fosse morta silenciosamente. Até ela retornava para as sombras periodicamente para renovar a si mesma com os poderes que ela havia recebido. Lissandra nunca conseguiu controlar completamente as lendas sobre suas irmãs, da mesma forma que não conseguiu controlar a ameaça presa sobre o gelo. Seja por culpa ou arrogância, seu fracasso em erradicar o legado delas se manifestou mais uma vez em duas Glacinatas poderosas, uma idealista e outra conquistadora. E agora, as duas lideravam muitas tribos de Freyord. Lissandra as observava com cuidado, esperando por uma oportunidade para colocar uma contra a outra, ao mesmo tempo que redobrar seus próprios esforços para prender os segredos terríveis que ela enterrou nas profundezas de sua cidadela. E ela tem pressa, pois o gelo começou a derreter.